e fala galera do canal Thiago Máquinas Agrícola tô aqui com mais um vídeo galera né tô filando essa roça aqui ó mostrar pra vocês aí finalizando aqui tá o restinho aqui já ó pra mostrar uma curiosidade diferente aí ó é o cachorro cachorro é o melhor amigo do homem aí ó olha lá que cachorro vocês vê que trem mais de doido aonde que o rapaz vai com a carreta e tá junto lá e acompanha empareadinho rapaz para e para e manobra lá e manobra também sobe da volta lá em cima vou mostrar pra vocês aqui voltar pra cá aqui ó então esse percurso aí o dia inteirinho galera dia inteirinho aí ó já comentando aí quem gostar do vídeo aí deixa aquele like pra ajudar o canal aí reforçar aí deixa o joinha lá pra nós lá quem não é inscrito se inscreva galera tava olhando aí ó tá com 399 inscrito aí falta um para 400 ajudar o canal crescer aí galera compartilha os vídeos aí tá pondo vídeo mais a miúdo aí agora que eu tava meio numa correria danada aí agora vai dar uma forgada aqui ó que tá fazendo vídeo das máquinas também as retas cavadeiras tá num outro serviço lá tá longe aí meu irmão que trabalha com ela lá entendeu mas ele tem uma parceria aí mas é ele que trabalha lá e ele também não tá fazendo os vídeos lá sempre eu gosto eu mesmo tá fazendo os vídeo aí que aí a gente já vai comentando e explicando que que é o vídeo que tá feito e que não tá feito aqui é o restinho acabando aqui o filho aí não vai mudar com a outra roça ali aqui tá puxando uma carreta só que é mais pertinho do buraco e pouquinho eu vou mostrar pra vocês ali o cachorro hora que ele vinha ali galera o bocado demais é o bicho é é fenomenal e é isso aí deixar ela chegar mais perto aqui aí eu mostro vocês ali ó o trator tá na carreta é um 685 sem tração tá nessa ladeira eu já em bim aí ó é o new rod brilho 80 a ladeira área total duas linhas e lá bem pra caramba e vou dar uma pausa no vídeo que vai ficar muito grande o vídeo ela vai que tiver descendo de cá que eu vou retornei e aí galera já tá aí canção lá o portão volta pelo meu fato da minha lá vão de bar aqui que ele varia lá ó já tá portando é bordo e até que a língua pra fora vai dar esse calor fez só bem o dom não vai dar uma coisa diferente o domo já cobrado pra ele deitar na sonda lá e não quer o e é isso aí galera quem gostou do vídeo deixa aquele like pra nós aí eu vou ficando por aqui na sequência trazendo vídeo novo aí pro canal e é isso aí tamo junto, valeu